Muito bom dia, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, começando às 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer, preferir, e se você já for inscrito aqui do canal, já sabe, né? Pode me chamar de cabelo que não pega nada. Aqui embaixo tem uma cabeleira. Família, vamos lá. O vídeo é sobre o seguinte, cara. Não se aprisione mais do que nós já somos, sabe? Porque, assim, a gente já é tão preso, cara, tão engessado. E se você parar pra ver, tem coisas que não são nem inerentes a gente. A gente não consegue modificar isso. Então, por exemplo, cara, a gente, pô, nossa alma, né, nosso espírito, tá aprisionado, cara. Nossa alma é extremamente leve, cara, é fluida, é etérea. E tá presa dentro desse corpo, cara, dessa massa densa, cheia de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Enfim, a gente não tem como mudar isso. Só morrendo, né, só transmutando, enfim. Galera, outra coisa, a gente tá preso nesse planetinha, cara, irrisório, ínfimo nas galáxias, entendeu? A gente não tem como sair dele. A gente tá preso ao show de Truman aqui, entendeu? E um ou outro, meia dúzia, conseguiram chegar na lua e ficaram alguns dias lá, que tá aqui do lado, né? Então, é outra coisa que a gente não consegue mudar. Outra coisa que a gente também tá preso, né, galera, é o sistema. A gente tá preso nesse sistema injusto, bruto, cruel, segregador. E também não tem como a gente fugir dele, né? É difícil, pelo menos. Então, galera, já que a gente tá tão preso, vamos evitar nos prendermos por vontade própria a mais coisas, né? E vai a N coisas, galera. Primeiro, não seja escravo da moda, sabe? Você não tem que andar como alguém dita pra você, como a moda dita, né? Você se liberta das redes sociais, cara. Veja as pessoas totalmente escravizadas ali, tendo que mostrar que estão bem, ficam horas por dia ali perdendo a sua vida. A vida passa, irmão. Então, não se prenda também a novelas, séries com 18 temporadas, sei lá, Big Brother, que você vai ficar seis meses vendo um negócio que não vai acrescentar em nada, não vai agregar em nada na tua vida, só pra você ter o que falar no ônibus ou, sei lá, no trabalho. Então, cara, fuja disso. E tem outras paradas, né, galera? Não se prenda, por exemplo, cara, a um emprego que vai te manter lá durante anos, oito horas por dia, um terço do teu dia, se você não gosta, se você não se sente bem remunerado, valorizado, feliz, se não toma entrega, não, não faça isso, irmão. Vai trabalhar pra você, busque o seu negócio, sabe? Que pode prosperar, que o céu é o limite. E em relação a outras coisas também, galera. Trampo, né, cara? Trampo não, desculpa, relacionamento. Cara, se o teu relacionamento não tá legal, você não tem que mostrar pra sociedade que você tá bem, que tem uma estabilidade. Não, cara, vai viver sozinho. Se você não tá feliz do teu relacionamento, sai fora. Não se prenda. E muito menos ter um filho, porque às vezes tem pessoas que acham que tendo filho prende a relação, né? Pelo contrário, cara, se ela não tiver boa, vai se separar mais ainda. E aí tu vai ter um filho com uma pessoa que, de repente, você não... Você acha muito bacana ter um filho, desde que você crie ele, cuide, eduque, esteja do lado sempre. Só pra ter um filho pra uma relação que você não vai estar junto com a pessoa, eu não vejo muita conexão no seu, não, muito sentido. E, galera, outras coisas, não se prenda a dogmas, a crenças, a verdades absolutas, sabe? Religião, qualquer coisa. Sabe, mas não perca o seu tempo, a sua vida, com coisas, cara, futebol, sabe? Não fique... Só que no Rio tem Taça Rio, Campeonato Carioca, sei lá, meu irmão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, cara, se você desenvolver todos esses negócios, esses jogos, essas partidas, só do teu time, tu vai ficar semanas aí vendo da tua vida. Se te faz feliz, faça, irmão. Mas eu busco ser livre, sabe? A gente já é muito preso, muito engessado. Então, tudo que der pra fugir, pra ser um pouquinho mais livre, se sentir um pouquinho mais livre, eu acho que é benéfico pra gente. Então, família, mais um vídeo aleatório, espero que você se sinta livre, seja cada dia mais livre, mais feliz, mais intenso, mais completo. Ai, família, vídeo hoje é sobre isso, espero que estivessem gostando desse conteúdo. Se vocês estão gostando, vai aparecer um boleiro no meio, vocês podem se inscrever, vão virar cabeletes oficiais, podendo ser promovidos ao cabelo detes. Vai aparecer uma polícia cabeludiana do lado esquerdo, e algum vídeo temporal totalmente aleatório do lado direito. Família, era isso o vídeo de hoje, tamo junto, e até o próximo vídeo.